Lote número meia dúzia, Princess Good JNN, potranca do dia 23 de outubro, filha de Good Reason, o sensacional garanhão de criação de Gianni Samaya, com muito sucesso nos Estados Unidos e no Brasil. A mãe cartel Princess é uma corona cartel na crack internacional champion Royal Time Classic. Leilão Top das Galáxias, a geração 2018 num extrato de muita qualidade. Dia 28 de maio, quinta-feira, pela MBA.